E marcaram as costas do mestre com a força do chicote E lhe davam tapas na face, produzindo-lhe a dor E tiraram a roupa do mestre na presença de muitos E cuspeiam, zombavam e riam do mestre Jesus E a coroa de espinhos marcava sua fronte ferida Mestre Jesus Desprezado, humilhado, o mestre não reclamou E tomou sua cruz, foi em frente por causa das almas Não olhou pra si mesmo, mas negou-se pelo pecador Sua gota de sangue, pelos meus pecados Pela queda do sangue de Cristo, eu fui perdoado Eu fui perdoado Tornou-se corpo pra que eu fosse rico Tornou-se feio pra que eu fosse bonito Tornou-se cargo pra que eu fosse príncipe E morreu E morreu Pra que eu pudesse viver Tornou-se Tornou-se verde Tornou-se pobre pra que eu fosse rico Tornou-se feio pra que eu fosse bonito Tornou-se cego pra que eu fosse rico Príncipe me morreu Pra que eu pudesse viver Tornou-se fob Tornou-se feio Tornou-se escravo Tornou-se em mim E morreu Pra que eu pudesse viver Mais uma vez Tornou-se pobre Pra que eu fosse dito Tornou-se feio Pra que eu fosse bonito Tornou-se escravo Pra que eu fosse príncipe E morreu Pra que eu pudesse viver Pra que eu pudesse viver Pra que eu pudesse viver Tornou-se escravo E aí